Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, domingão, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas não, escolhi estar aqui gravando mais um vídeo para tentar ajudar vocês de alguma forma. Se eu ajudar uma pessoa que seja, já ficarei muito feliz. Pessoal, hoje eu vou falar no vídeo aqui, mostrar para vocês o passo a passo de como que eu ganho dinheiro uma renda extra com o esterco da codona. É mais um produto aí que dá para ganhar dinheiro, né? Vou estar mostrando tudinho aqui para vocês, como que eu faço o processo e vocês deixem já o like, se inscrevam no canal e deixem também um comentário. Pessoal, outra coisa importante que eu quero falar é sobre a nossa rifa. Não sei quem acompanhou aí sobre a rifa, mas eu peço a ajuda de vocês para ajudar a encher logo essa rifa, né? Para a gente poder abrir e pagar a premiação para quem for o ganhador. E pessoal, eu quero falar para vocês, eu só consigo fazer essa rifa com a ajuda de vocês. Porque teve algumas pessoas aí que pediu para eu fazer essa rifa, né? E essas pessoas ainda também não escolheram o bilhete. Então, assim, eu quero dizer para vocês que estão assistindo aí, que para a gente poder ajudar alguém, para você ganhar ou para outra pessoa ganhar, eu preciso da ajuda de vocês, né? Eu não consigo fazer sozinho. Então, ajude aí. A rifa é uma chocadeira nova e mais 60 ovos férteis, com frete e já incluso, né? Tudo certinho. E o bilhete da rifa é apenas 10 reais. Como eu falo, se você não ganhar, alguém vai estar ganhando, você vai estar abençoando alguém para estar começando a criação dela ou até mesmo crescendo a criação, né? Então é isso aí, pessoal. Ah, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Parece que vai chover novamente aqui nessa tarde, viu? Olha, está bem fechado aqui. Vou mostrar para vocês. Olha aí. Não sei se está dando para ver, mas está bem fechado aqui. Está escureceu tudo aqui. Agora são as 4 horas da tarde e está bem escuro já. É isso aí, pessoal. Vamos para o vídeo do passo a passo. Fala, pessoal. Então, eu vou começar aqui o passo a passo para vocês, como eu faço para vender, preparo esse produto para fazer venda, né? E ter mais essa renda extra aí. Mais um produto, né? Que a Codona nos fornece aí para a gente poder estar fazendo dinheiro. Olha, pessoal. Aqui, ó, estrategicamente eu não limpei. Deixei aqui dois dias aqui sem limpar para poder mostrar para vocês. Então, todo esse esterco aqui, ó, que elas produzem, eu pego ele do jeito que está aqui limpo. Isso aqui, coloco dentro desse balde aqui, ó. E depois desse balde, eu pego e coloco em cima de uma lona. Um pedaço de lona que eu tenho que está lá fora. E eu fico de meia e meia hora, de uma e uma hora, eu dou uma mexida para secar rápido. Então, em dez dias, o processo já está feito. E chega nesse ponto aqui, ó. Chegou nesse ponto aqui. Em cima da lona mesmo, eu dou uma quebradinha nele, assim, ó. Já embalo. Uma quebradinha nele aqui. Já faço o embalo dela, coloco, peso quilo por quilo. E coloco, já tem a divulgação, né? Eu vou mostrar para vocês como que eu faço a divulgação. Eu faço a venda desse... Como que eu faço a venda desse produto. Como que eu estou conseguindo vender fácil. Então, um exemplo. Se você tem a sua criação pequena E você tiver um quilo de esterco por dia Você vai ter trinta por mês. Se você vender a dez reais cada quilo de esterco Você vai estar fazendo trezentos reais. Olha, já é o dinheiro da ração das suas codornas. Então, pense aí. Se você aumentar a sua produção e tiver cem quilos Se você vender cem quilos a dez reais, mil reais Que você já tem só de um produto Que as codornas nos fornecem, né? Fora os ovos, a codorna abatida A venda dos pintinhos Igual eu já falei aí em vídeos anteriores. Então, assim, codorna dá lucro sim Só saber trabalhar da forma correta. Aí, pessoal. Eu pego esse esterco. Vou mostrar aqui para vocês. Eu estou colocando Como é tudo a início aqui, né? Eu estou colocando na sacolinha mesmo Faço a pesagem de um quilo E coloco a divulgação, né? E os clientes entram em contato Eu faço a entrega. Só que eu vou profissionalizar o negócio Vou comprar as embalagens Para poder colocar os quilos E fazer a selagem. Olha o que chegou aqui para mim Para poder fazer a selagem. Olha que incrível. Comprei uma seladora aqui, ó. Portátil. Comprei essa seladora. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu já fiz até o teste dela aqui, pessoal Com as embalagens que eu tenho aqui De conserva Para fazer conserva E ela é muito top, viu? Ela é pequenininha Olha aí, pessoal. Não vou retirar, retirar Que não está difícil retirar Mas eu já vou colocar Num saquinho transparente Fazer a selagem E colocar um rótulo, né? Aqui do... Da minha marca aqui do... Do criatório, né? Então já vou profissionalizar o negócio Porque eu já vi Que é um produto que tem saída É um esterco aí Que ele tem um diferencial Para os outros estercos Então é aquele negócio, né? É só você explicar as pessoas E fazerem uma venda profissional Vou mostrar aqui para vocês também Como que eu faço para vender Onde eu estou divulgando E vou estar mostrando aqui para vocês Vocês vão ver tudo aí No vídeo aqui, tá bom? Olha aí, pessoal Olha Essas pessoas aqui Eu divulguei no LX Aqui da região Essas pessoas entraram em contato Já divulguei também no Facebook Olha aí as pessoas perguntando Tá vendo? Eu vou e vendo para a pessoa Então, pessoal É isso Que eu queria mostrar para vocês Como eu disse Para vocês, né? Eu vendo aqui a R$10 Às vezes a pessoa pede 5 quilos Mais quilos, né? Eu dou um pequeno desconto para a pessoa Mas geralmente eu vendo aqui O quilo a R$10 E estou conseguindo fazer Uma renda extra aí E o exemplo que eu dei, né? Se você Na sua criação Você tiver 30 30 quilos Por mês Você vai estar fazendo aí R$300 por mês, né? Já é a ração Das suas codornas E se você tiver Um pouquinho mais Por exemplo Você produzir aí 100 quilos De esperco por mês Vendendo a R$10 Você vai estar fazendo R$10 Então É mais um produto aí Que dá para você Fazer uma renda muito boa Com A sua criação de codornas Pessoal É isso aí Por favor Ajude aí com a Riva Para a gente preencher O mais rápido possível Para a gente poder Pagar a premiação Para o vencedor Quem sabe o vencedor Não seja você, né? Está aí a oportunidade Então A gente já vai abrir a Riva O mais rápido possível Já começa a Riva Do próximo mês Tá bom, pessoal? Então Não esqueça De deixar o like O WhatsApp Vai estar aí Na descrição do vídeo Para você poder Estar entrando em contato também Deixe o like no vídeo Comente E se inscreva no canal É muito importante Porque A maioria das pessoas Muitas pessoas Estão assistindo os vídeos Porém A maioria Não está se inscrevendo No canal Tá bom, pessoal? Um abraço E até o próximo vídeo E aí Tchau.